Duas cidades ucranianas acordaram esta sexta-feira para tentar limpar os escombros deixados pelos repetidos ataques russos. A comunidade de Pokrovsk, na região de Donetsk, foi uma das cidades bombardeadas. Uma pessoa ficou ferida na sequência dos ataques oriundos de Moscouvo. A cerca de 50 quilómetros ao nordeste, os residentes tapam as janelas com tábuas e varrem os vidros partidos na cidade ucraniana de Konstantinivka. Os ataques no leste da Ucrânia ocorrem numa altura em que a Rússia continua a avançar na região de Donetsk. Esta é uma das quatro regiões ucranianas que Moscouvo diz ter anexado na sequência da invasão da Ucrânia em 2022, uma alegação negada por Kiev.